Bom pessoal, nesse vídeo umas para vocês como optar pela opção saque de aniversário aqui através do aplicativo FGTS. Se você não baixou ainda o aplicativo, eu vou deixar um vídeo aí embaixo que mostra como você baixar. E depois que você baixar e acessar para você optar pela opção saque de aniversário é simples, vamos lá. Você vai começar clicando aqui nessa opção saque aniversário do FGTS, clica. Você vai ser redirecionado, observe que eles vão mostrar aqui qual modalidade você está optando atualmente. Nesse caso, eu tenho a opção aqui do saque rescisão, mas se eu optar aqui pelo saque aniversário eu consigo fazer essa mudança novamente e retornar para essa opção aqui de saque rescisão, tá? Então, você vai descer um pouquinho essa página, desce. Aqui tem um termo de adesão, se você quiser ler você pode clicar, mas para você optar pelo saque de aniversário você vai ter que aceitar. Então, aqui embaixo tem li e aceito os termos e condições, você clica aqui do lado, clica, vai ficar laranjinha, agora você clica aqui embaixo na opção optar pelo saque aniversário. Clica, clicando eles vão mostrar aqui essa informação que se você quiser voltar de novo para a modalidade de saque rescisão, essa mudança só vai ter efeito depois de dois anos, tá? Mais de dois anos. Então, se você quiser continuar, você clica aqui na opção sim, então você consegue voltar, não tem problema, vou clicar aqui em sim. Aqui agora eles vão dar a opção para você escolher como sacar o CFGTS, nesse caso aqui não aparece a primeira opção para mim porque eu não tenho uma conta na caixa. Então, aqui eles vão dar duas opções, você escolher a opção para você sacar presencialmente, então você consegue sacar em lotérica, caixas eletrônicos, agência, ou você pode solicitar o envio de uma transferência. Então, eles podem fazer um TED para você, que é a transferência eletrônica disponível. Eu vou clicar aqui em sacar presencialmente, se você quiser solicitar o envio de TED, você clica na segunda opção. Vou clicar em sacar presencialmente, depois que você clicou, você vai ser redirecionado, eles pedem aqui para você verificar os dados e confirmar a sua solicitação. Nesse caso aqui, eles vão fazer o depósito na conta que eu cadastrei aqui através do aplicativo FGTS. Se você não cadastrou nenhuma conta ainda, tem vídeo no canal mostrando como você cadastrar. Então, você cadastra a conta e na época do seu aniversário, lá no dia do seu aniversário que você for fazer o saque, eles vão fazer o depósito nessa conta que você cadastrar, tá? Então, eu vou clicar aqui na opção continuar e pronto, pessoal, solicitação efetuada com sucesso. Agora, a caixa irá processar a solicitação e caso esteja tudo certo, o valor vai ser creditado na sua conta na data prevista, tá? Espero ter ajudado, quem queria saber como optar pelo saque aniversário, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.